Unismo Ativista Pro-RTL, la concorda Fundação Marista, Sossaray e Timor-Leste, tamba viola Constituição RTL. Unismo Ativista Pro-RTL realiza conferência em prensa e recebe Unismo Ativista Pro-RTL Vila Nova, terça-feira, semana. Porta-voz Unismo Ativista Pro-RTL, Adelino dos Santos Hateten, durante a Fundação Marista, Sossaray e Sucu Triloca, Teulali, Tirilolo, Bocovila, no Sucu Baduru, Postuloten, no haloc, viola Constituição RTL, artigo limano loresinat, número 1, nebehateten, em uma cidadão nacional de macabele e redireto da propriedade privada. Tamba, o primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão, no coordenador Grupo Trabalho, ato reforma justiça, ato noné labelefo impacto do Estado e do futuro. Assunto, rejeita total, estrangeiro, honoram Peter Lorenzo Cor, presidente do Conselho Administração Fundação Marista Timor-Leste, nebe Sossaray e a Tiriloca, Bocov, Teulali, Tirilolo, Bocov, no malaylada, dador ou latem, rejeita total, em uma cidadão estrangeiro, ato só saray e a nação RTL, tamba, a haloc, né, ida, viola Constituição RTL, artigo 54, número 4, nebehateten, em uma cidadão nacional de macabele e a direito da propriedade privada cidadão nian. Unis Mativista Pro-RTL afirma, Fundação Marista Sossaray Hectares Tolo, Irasuco Treloca, Bocovila, Rode Construi Escola, no banheiro Governo Lajapara Construção, Unis Mativista Pro-RTL se fotiação. Husi Bocov, Maripedro, Bayer Teteli.